Trabalhamos duro juntos para combater as mudanças climáticas e outras ameaças contra nosso meio ambiente. Promovemos diálogos interreligiosos e iniciativas em prol da paz. Nós nos mobilizamos juntos em prol de objetivos de desenvolvimento sustentável. Quero também mencionar como bom sinal de harmonia ecumênica, a crescente adesão ao dia de oração pela salvaguarda da criação. Junto com o Senhor, reconhecemos mutuamente nosso único batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda vão acontecer e as que já estão acontecendo. Eu quero, irmãos, trazer a atenção de todos nesse vídeo para o que aconteceu no dia 21 de junho de 2018. Conselho Mundial de Igrejas. Será, não é o que foi profetizado há mais de 100 anos atrás no livro O Grande Conflito? Vamos dar uma olhada nas profecias deste livro a respeito sobre o que aconteceu no dia 21 de junho de 2018 no Conselho Mundial de Igrejas. No capítulo Ameaça à Consciência, no livro O Grande Conflito, na página 580, diz assim A sagazidade e astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitado falso sábado. O falso sábado é o primeiro dia da semana, pois o verdadeiro sábado é o sétimo dia da semana. E se prepara para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Os que rejeitam a luz da verdade procurarão ainda o auxílio deste poder, que a si mesmo se intitula infalível, a fim de exaltarem uma instituição que com ele se originou. Quão prontamente virá esse poder em auxílio dos protestantes nesta obra não é difícil imaginar. Quem compreende melhor do que os dirigentes papais como tratar com os que são desobedientes à igreja? Então, os protestantes estão prestando homenagem ao papado na exaltação do primeiro dia da semana, que é o domingo falso sábado, que em breve, quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos se tornará a marca da besta. E o papado sabe muito bem tratar com esse desobediente à igreja foi o que aconteceu na Idade Média. E falando da doutrina da igreja, aqui diz ainda, mesmo assim, que a doutrina da igreja católica está nos corações dos homens. Interessante nesse conselho mundial de igrejas, foi exaltado o primeiro dia da semana, quando se fala das mudanças climáticas. No vídeo que vai ser posto, vocês vão ver o protestante apóstata, falando das mudanças climáticas. E o foco sobre as mudanças climáticas será o dia de guarda, o primeiro dia da semana. Segundo eles, para acabar todos os acontecimentos ruins, guardando esse dia, o mundo será abençoado por Deus. Então, e outra doutrina que eles falaram também, foi sobre o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Exaltaram a trindade, a qual não tem na Bíblia, a trindade. O batismo bíblico é em nome somente do Filho de Deus, não é em nome, em três pessoas. Irmãos, vamos continuar a leitura. As profecias estão se cumprindo. Continua aqui a leitura. A palavra de Deus deu o aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma. Apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Só roteiramente e sem despertar suspeitas está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição. Então, tudo o que ela desejava era a oportunidade. E o Conselho Mundial de Igreja, no dia 21 de junho de 2018, deu toda a oportunidade para ela. E o Conselho Mundial de Igreja disse que não vai parar por aí. Ainda tem mais, ainda, homenagem para o papado. E vai ser com a exaltação do falso sábado, que é o domingo. Vai ser com o decreto dominical que será promulgado nos Estados Unidos. É tão grande a homenagem para o papado, que o próprio Papa ficou surpreendido. Tanta homenagem para si. Observe no vídeo que você vai ver a seguinte, irmão. O Papa surpreendido ali, admirado, tanta homenagem para ele. É o tempo, chegou o tempo, e o romanismo dá o golpe. Chegou o tempo da perseguição contra os fiéis que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu quero aqui ler para os irmãos. O que Deus avisa para o mundo sobre tudo isso que está acontecendo. Nós vamos aqui em Apocalipse capítulo 14 e o verso 6 que diz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, teme-lhe a Deus e dali glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Irmãos, nós somos convidados a adorar aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Sai dela povo meu, nós não podemos participar do ecumenismo, nós não podemos estar no meio de um povo que é batizado com a trindade. Nós não podemos, nós devemos sair desse sistema, devemos sair dessa apostasia. Se você faz parte desse sistema indólatra, saia dela enquanto há tempo. Porque devemos adorar aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. Salvação a nosso Deus e ao Cordeiro. Somente eles podem nos livrar de toda a coordenação. Então vamos continuar para frente. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então a queda se dará completamente quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, que é o decreto dominical. Então as igrejas protestantes cairão completamente. Essa mensagem não se refere a Babilônia e a igreja católica, porque esta já tem caído há muito tempo. A igreja católica caiu. Caiu, caiu a grande Babilônia e serão as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas. Cairá quando sair o decreto dominical, porque elas têm dado a todas as nações o vinho da prostituição. A prostituição que era se unir com o papado, se uniu com o mundo. Então eles têm dado o vinho da sua prostituição, que é as suas doutrinas, especialmente o decreto dominical, o domingo e a trindade. Então, com o decreto dominical, a Babilônia, as igrejas protestantes cairá completamente quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos. Então, a seguir nós vamos ver a mais terrível ameaça feita por Deus para quem se unir no ecumenismo. Vamos ler aqui, verso 9, Apocalipse capítulo 14, verso 9. Seguiu-se a Ertes, outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta. A ameaça começa aqui, se alguém adorar a besta. E a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A mais terrível ameaça já feita aos seres humanos é quem adorar a besta, o papado, e quem adorar a sua imagem, o ecumenismo. Os protestantes apóstatas, que se uniram no ecumenismo, é uma imagem do papado. Porque assim como um papado perseguiu na Idade Média, esse ecumenismo aí, que vocês vão ver no vídeo seguinte, perseguirá o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus, o quarto mandamento, é o sábado. Por isso que está escrito aqui, no verso 12, mesmo assim, aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O povo de Deus será perseguido por causa deste ecumenismo. Será perseguido porque eles não vão se unir. A união desse ecumenismo é o batismo na Trindade e a guarda do domingo. E o remanescente não se unirá com este ecumenismo. Por isso que eles vão ser perseguidos. Perseguidos. A imagem da besta, que é o ecumenismo, perseguirá o povo de Deus. Mas, ai, dos que se uniram no ecumenismo, porque a mais terrível ameaça está escrita aqui, já dirigida aos seres humanos. Deus dirigiu. Se alguém adorar a besta ou sua imagem, ou receber o seu sinal, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia. O sinal da besta é o decreto dominical que sairá nos Estados Unidos. Irmãos, vamos se preparar. Está a profecia acontecendo. Os fiéis de todas as corporações religiosas têm que ouvir o chamado de Deus. E assim como Ló saiu de Sodoma aprecedamente, vocês fiéis que estão vendo este vídeo, saia dessas corporações religiosas. Pois cada joia será separada e reunida. Pois a mão do Senhor está estendida para reaver o remanescente de seu povo. E ele completará a obra gloriosamente. Nesses últimos dias, o servo de Deus se concregará em grupos nas casas dos irmãos. Grupos adeventistas do sétimo dia, fiéis à palavra de Deus. Que crê no testemunho de Jesus, que são o espírito de profecia. E crê na santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eles levarão a obra nesses últimos dias. Com o poder do Espírito Santo, dará o alto clamor no mundo inteiro. Que Deus seja louvado. Irmãos, agora eu vou colocar o vídeo para você ver a profecia que se cumpriu. O Conselho Mundial de Igrejas. Vamos se preparar, pois agora, logo logo, sairá o decreto dominical nos Estados Unidos. Que Deus abençoe a todos. Não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Vossas entidades, Papa Francisco. Vossas eminências. Vossas excelências, convidados de honra, queridos irmãos e irmãs. Em Cristo. Celebramos nesses dias o único movimento ecumênico. Celebramos nesses dias o único movimento econômico. Depois de citar o Salmo, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Ao comemorarmos esse septuagés do aniversário do Conselho Mundial de Igrejas, nós compartilhamos o único chamado para a unidade, para trabalharmos pela justiça e pela paz para todos. Hoje, nos sentimos honrados com a decisão de Sua Santidade, Papa Francisco, de visitar o Conselho Mundial de Igrejas nesta ocasião. Vossa Santidade, a visita do Senhor, é um sinal dessa esperança que nós compartilhamos. É uma pedra milhar. É um sinal dessa esperança, Sua visita. É uma pedra milhar nas relações entre as igrejas. E nós estamos aqui como representantes das diferentes igrejas e tradições do mundo inteiro. Como representantes do Conselho Mundial de Igrejas, nós somos uma associação de igrejas provenientes de diferentes tradições confeccionais, contextos e continentes. Onde quer que estejamos presentes, representamos a Igreja Católica Romana, assim como ela existe em todos os lugares e entre todas as pessoas. O Senhor veio do fim do mundo, do profundo sul, conforme o Senhor disse quando fui eleito. Nós estamos aqui juntos como mulheres de homens, jovens e velhos do sul e do norte, do leste e do oeste. Eu vim do norte, de uma terra que, dos centros do mundo antigos, era vista como fora do mundo, além de quaisquer fronteiras. Essa cidade, esta casa, com sua capela e sala, foram garantidas para nós como lugar de encontro, de partilha, de nossas vidas como peregrinos. Nós fazemos nossas pausas aqui para refletir, rezar, trabalhar e encontrar nosso caminho juntos. O lema escolhido para nosso encontro reflete também a vida do Conselho Mundial de Igrejas através da sua história, caminhando, rezando e trabalhando juntos. Durante estes últimos 70 anos, aprendemos muito sobre o que significa sermos uma associação de igrejas. O que também é um modo como as relações se desenvolveram entre o Conselho Mundial de Igrejas e a Igreja Católica Romana, depois de mais de 50 anos de colaboração. Mas por que não vivemos e damos conta de nossas tarefas separadamente? Alguém poderia perguntar. A resposta é simples. O amor de Cristo nos obriga. O amor de Cristo nos faz ir avante, como lemos nas nossas Sagradas Escrituras. Somos chamados ao Ministério da Reconciliação para sermos reconciliados com Deus e uns com os outros. Somos chamados a sermos agentes de paz. Realizar a paz é um trabalho sagrado. Trabalhamos em prós, em prão de uma paz justa. Esta é a nossa tarefa como cristãos. Esta é a nossa tarefa como igrejas no mundo de hoje. Queremos compartilhar esta tarefa com todas as pessoas de boa vontade, junto com as comunidades de fé ou aquelas que não têm fé religiosa, junto com as instituições, as organizações, as missões e as outras entidades aqui em Genebra e em qualquer outro lugar do mundo, que estão trabalhando pela justiça e a paz para todos. A política real da Igreja de Jesus Cristo sempre implicou o amor. É o início e o fim de tudo aquilo que precisaríamos dizer e fazer juntos. É a motivação dada por Deus em função da única missão de Deus, que o único movimento ecumênico busca. Não deveríamos deixar que algo ou alguém, e de modo especial nossas diferenças como igrejas, nos impeçam de almejar isso e fazer o que cumpre este imperativo da missão. Do mesmo modo, os diálogos entre nós estão sendo diálogos de verdade e amor. Nós estamos assumindo responsabilidades mútuas, levantando incessantemente a mesma questão, uns para os outros. De que modo o amor de Cristo nos está fazendo avançar? De que modo nós expressamos nossa unidade? O único movimento ecumênico é chamado a dar uma única, mútua resposta. Tem de ser uma resposta diferente daquela que os potentes estão dando. Alguma coisa diferente do cuidado dos nossos interesses particulares. Precisamos continuar nos chamando uns aos outros igrejas para uma unidade visível. Somos chamados a usar o que aprendemos desse percurso ecumênico comum nos esforços que enfrentamos hoje, não apenas como igrejas, mas também como humanidade única. Esses esforços prosseguem em muitos lugares do mundo, representados por todos aqueles que estão aqui hoje, onde as pessoas estão almejando e lutando pela reconciliação, pela justiça e pela paz. Nossas expressões de unidade hoje deveriam ser em prol de todas nossas igrejas e de todas nossas pessoas em cada canto do mundo. Vossa Santidade, o Senhor mostrou de muitos modos através do Seu Ministério Seu compromisso com esse sagrado Ministério da Unidade, servindo a justiça e a paz, indo para fora das áreas de conforto da igreja. Sua liderança é um sinal forte de como podemos encontrar expressões dessa unidade em diaconia, em missão, caminhando, rezando e trabalhando juntos. Creio que esse lema do nosso encontro também captura o profundo dinamismo deste momento de hoje. Vai ter agora um momento de construção com mais e mais profundas expressões da nossa unidade em Jesus Cristo. Há um novo momento no nosso único movimento ecumênico que lida com a realidade de uma humanidade dividida e uma criação sofrida. Essas palavras condensam bem o perfil do trabalho do Conselho Mundial de Igrejas e muitos dos nossos parceiros hoje, como estarmos juntos em uma peregrinação de justiça e paz. Peregrinação é uma viagem juntos na fé, esperança e amor. Junto com o Senhor, reconhecemos mutualmente nosso único batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuamos a trabalhar em função de uma compreensão comum da igreja. Estamos comprometidos em realizar a missão da igreja a partir das margens. Levamos as igrejas juntas para iniciativas mútuas de paz para muitos lugares do mundo. Enfrentamos a situação dos refugiados. Levantamos questões de justiça econômica e enfrentamos a pobreza. Trabalhamos duro juntos para combater as mudanças climáticas e outras ameaças contra nosso meio ambiente. Promovemos diálogos interreligiosos e iniciativas em prol da paz. Nós nos mobilizamos juntos em prol de objetivos de desenvolvimento sustentável. Preparamos juntos as orações anuais pela unidade dos cristãos. Em muitos desses âmbitos, nós trabalhamos com o Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, sob a liderança do Kardel Kurt Koch, que também tem trabalhado incansavelmente para que esse encontro acontecesse. Nosso compromisso é fazermos ainda mais juntos com o Senhor e os outros representantes da Igreja Católica Romana. Nós esperamos que esse dia possa inspirar muitas outras iniciativas de colaboração no mundo inteiro, em muitos contextos diferentes. Demoramos 70 anos para chegarmos onde estamos hoje. Esse dia é um marco. Não vamos parar aqui. Vamos continuar. Podemos fazer muito mais juntos por aqueles que precisam de nós. Façamos com que seja possível para as gerações vindouras criarem novas expressões de unidade, justiça e paz, através da incessante partilha, todos juntos, desses valores. Acreditamos que Jesus Cristo está caminhando conosco e ficará conosco ao descobrirmos novos lugares de encontro e de partilha dos dons de Deus. Assim conclui as palavras do secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, doutor Olavo Veit. Teremos agora a apresentação de um canto e depois o discurso do moderador do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas, doutor Agnes Abum. Música Doutor Agnes Abum. Música Vossa Santidade, Caribou, seja bem-vindo. Sua presença é um sinal de esperança e encorajamento para as igrejas integrantes do Conselho Mundial de Igrejas e para muitas pessoas de boa vontade no mundo inteiro. Sua visita aqui mostra que o compromisso das igrejas para a comunidade em prol do bem da humanidade inteira e toda a criação de Deus está vivo e forte. Nossa esperança comum no Evangelho de Jesus Cristo e o testemunho comum das igrejas são antídotos contra a desigualdade e a indiferença em uma época de fragmentação e interesses particulares dos potentes que tendem a tomar conta da solidariedade, da justiça e da paz. É mais que uma coincidência o fato de que a leitura do Evangelho de hoje provenha de Mateus, capítulo 6, versículo 7 a 15, o trecho sobre a oração que inclui o texto da oração do Senhor. Seria muito difícil encontrar um texto mais básico do que esse para nossa peregrinação de justiça e paz. pregar o sagrado nome de Deus, rezar para o reino de Deus, chegar que inclui o cuidado de Deus para com o pão diário, o perdão das dívidas e o resgate do mal, nos lembram a prática diária da piedade e do cuidado que Jesus queria que fossem marcos da vida cristã. A oração do Senhor informa em qual direção e de que modo estamos caminhando, rezando e trabalhando juntos em amor mútuo. Mostra para nós o que realmente é importante hoje e abre caminho para o futuro. E nos lembra que nós renegamos nossas responsabilidades para com a vida, a justiça e a paz se as igrejas estiverem divididas. Sabemos que o dom da graça de Deus e a reconciliação não podem ser reservados à minha comunidade, minha fé ou minha tradição e nação. O amor de Deus por este mundo se espalha para fora. conforme diz um ditado africano, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá junto com alguém. O Senhor veio à Genebra de Roma. Nós esperamos poder acompanhar o Senhor como fiéis peregrinos no seu caminho, visitando as feridas de quem está sofrendo, celebrando o dom de Deus da vida e comprometendo-nos juntos em ações de transformação que aliviem as vidas das pessoas onde quer que haja necessidade de justiça e paz. Rezamos para podermos viajar juntos para construir pontes e criar espaços para que as pessoas divididas e isoladas se reconectem e vivenciem mutuamente relações enriquecedoras. O mundo está esperando para nós cristãos sermos juntos agentes de justiça e paz. colocando os marginalizados no centro. Isso requer que as igrejas integrantes do Conselho Mundial das Igrejas e a Igreja Católica Romana trabalhem bem juntos, internacional e localmente. Vossa Santidade, agradecemos ao Senhor por podermos já ver a nova qualidade da cooperação entre o Conselho Mundial das Igrejas e o Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade Cristã, o Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, o Novo Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral e, inclusive, a Secretaria de Estado. Estamos organizando juntos a Conferência Mundial sobre Xenofobia, Racismo e Nacionalismo Populista no contexto da migração global a realizar-se em setembro deste ano em Roma. Pessoalmente, não vejo a hora de promover também nossa cooperação com as crianças e os jovens. Eles são a maioria em muitos países, mas muitos sofrem por causa da pobreza, doenças que poderiam ser prevenidas e violências. Estamos trabalhando para reforçar o compromisso das igrejas para com as crianças nestes âmbitos de proteção das crianças, da participação, iniciativas de justiça em prol do clima com as crianças e cada vez mais com as crianças como migrantes e refugiadas. Estou feliz por ver que, neste ano, a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos em Roma está se concentrando nos jovens no mundo de hoje, na sua fé e no seu discernimento vocacional. Como moderador do Comitê Central do Conselho Mundial das Igrejas, eu tive o privilégio de participar, junto com parceiros ecumênicos, de vários processos, de encontros, de visitas solidárias. Estamos vendo os frutos dessa cooperação e muitas situações concretas. Desejaria ressaltar o quanto é importante que as igrejas cristãs olhem uma para a outra como uma só no Sudão do Sul, como é decisiva uma ação comum pela justiça e a paz para o processo de paz na Colômbia. O quanto é potente rezarmos e trabalharmos juntos em prol do processo de reunificação da Península Coreana. O quanto é preciso uma ação estabelecida no Burundi e na República Democrática do Congo. Estou consciente do imperativo e grande potencial de uma sinergia ecumênica no Sudão do Sul, caminhando, rezando e trabalhando juntos. As igrejas reforçaram seu papel na sociedade e se tornaram uma associação de confiança em uma peregrinação de justiça e paz em épocas difíceis. Agradecemos a Deus pela ativa participação da Igreja Católica Romana neste processo. Fui a Colômbia e reparei com gratidão que os esforços do Conselho Mundial das Igrejas junto com a Aliança para a Ação Conjunta das Igrejas com base em Genebra a ACT Aliança a Federação Mundial Luterana e o Conselho Latino-Americano das Igrejas para encorajar as negociações de paz foram bem acolhidas e trouxeram resultados. O caminho pode ser longo ainda. No entanto, mais uma vez, caminhando, rezando e trabalhando juntos, nós podemos ter um papel construtivo. Estive na Coreia do Sul para a Assembleia do Conselho Mundial das Igrejas e em outras ocasiões. A preocupação com a reunificação sempre foi uma prioridade absoluta para a família ecumênica. Recentemente, uma delegação ecumênica que incluía os secretários-gerais do Conselho Mundial das Igrejas e da Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas têm visitado a Coreia do Norte. Agradecemos a Deus por termos condições de celebrar hoje, junto com a Federação Cristã Coreana e o Conselho Nacional Coreano das Igrejas da Coreia, os compromissos expressos pelas autoridades políticas, alcançando antigas esperanças ecumênicas e desejos de paz na Península Coreana. participei de uma visita solidária ao Burundi e, a partir daí, comecei a trabalhar de perto com muitos parceiros ecumênicos e amigos, incluindo a Igreja Católica Romana. Estamos comprometidos em trabalhar com todos os líderes religiosos e todas as pessoas em busca da paz no Burundi e em suportar seus esforços incansáveis no objetivo de assegurar uma paz duradoura e a estabilidade no Burundi e na região extensamente considerada. O que dizemos sobre o Sudão do Sul, a Colômbia, a Coreia e o Burundi, condiz de muitos modos com os países e as igrejas do Oriente Médio e outras da África, da Ásia e das Américas, poderiam ser mencionadas. Desejamos assegurar-lhe que também rezamos pelo Senhor e pedimos que as ricas bênçãos de Deus para o Seu testemunho a serviço da Igreja e a este mundo que compartilhamos. Seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu. faladora também sobre as habilidades de doenças da África, aquilo que nós vimos o que dizemos sobre o Sudão do Sul, a Colômbia, a Coreia e o Burundi, condiz de muitos modos com os países e as igrejas do Oriente Médio e outras da África, da Ásia e das Américas poderiam ser mencionadas. Ficamos sabendo que nossas irmãs e nossos irmãos pediram nossas orações e nossa solidariedade durante o encontro do nosso Comitê Central. Nós esperamos e rezamos por eles que a visita do Senhor marque de verdade uma nova fase da cooperação cristã e de unidade. Portanto, o discurso é feito pela doutora Agnes Zabon, ela é moderadora do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas. Mas, uma música e depois teremos o discurso do Santo Padre. de Igrejas. Amém. 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 Agora teremos então a palavra de sua Santidade, Papa Francisco. É convidado então o Papa agora a tomar a palavra. Para visto que o Santo Padre fala em italiano. Queridos irmãos, sou feliz por vos encontrar e grato pela vossa calorosa recepção. Agradeço de modo particular ao secretário-geral, reverendo o Dr. Olav Fiske-Tveit e a moderadora, a Dra. Agnes Abouon, pelas suas palavras e por me terem convidado por ocasião do 70º aniversário da criação do Conselho Mundial de Igrejas. Biblicamente, os 70 anos evocam a duração completa de uma vida, sinal de bênção divina. Mas 70 é também um número que traz à mente duas passagens famosas do Evangelho. Na primeira, o Senhor mandou perdoar-nos. Não até sete vezes, mas até 70 vezes sete. O número não pretende, por certo, indicar um limite quantitativo, mas abrir um horizonte qualitativo. Não mede a justiça, mas a longa medida para uma caridade desmesurada, capaz de perdoar sem limites. E essa caridade que nos permite, depois de séculos de contrastes, estar juntos como irmãos e irmãs reconciliados e agradecidos a Deus, nosso Pai. O fato de nos encontrarmos aqui, deve-se também a quantos nos precederam no caminho, escolhendo a estrada do perdão e consumindo-se para responder à vontade do Senhor. Que todos sejam um. Impelidos pelo desejo ardente de Jesus, não se deixaram manietar pelos nós complicados das controvérsias, mas encontraram a audácia de olhar mais além e acreditar na unidade, superando as barreiras das suspeitas e do medo. É verdade aquilo que afirmava o antigo Pai na fé. Se verdadeiramente o amor conseguir eliminar o medo e esse se transformar em medo, então descobre-se-á que o que salva é precisamente a unidade. Somos os beneficiários da fé, da caridade e da esperança. E muitos que tiveram com a força desarmada do Evangelho a coragem de inverter o sentido da história, aquela história que nos levara a desconfiar uns dos outros e aliar-nos mutuamente, seguindo a espiral diabólica de incessantes fragmentações. Graças ao Espírito Santo, inspirador e guia do ecumenismo, o sentido mudou e ficou indelevelmente traçado um caminho novo e ao mesmo tempo antigo. O caminho da comunhão reconciliada rumo à manifestação visível daquela fraternidade que já une os crentes. O número 70 Mas o número 70 proporciona-nos um segundo motivo evangélico. Lembra aqueles discípulos que Jesus, durante o Ministério Público, enviou em missão e são objeto de celebração no Oriente Cristão. O número desses discípulos alude ao número das nações conhecidas elencadas nos primeiros capítulos da Sagrada Escritura. Que sugestão nos deixa isto? Que a missão tem em vista todos os povos e cada discípulo para ser tal deve tornar-se apóstolo, missionário. O Conselho Ecumênico de Igrejas nasceu como instrumento do movimento ecumênico que foi suscitado por um forte apelo à missão. Como podem os cristãos se evangelizar se estão divididos entre si? Esta premente e interpelação orienta ainda o nosso caminho e traduz o pedido do Senhor para permanecermos unidos a fim de que o mundo creia. permite-me amados irmãos e irmãs que além de viva gratidão pelo empenho que dedicais à unidade os manifeste também uma preocupação. Esta deriva da impressão de que o ecumenismo e a missão já não aparecem tão intimamente interligados como no princípio. e todavia o mandato missionário que há mais do que a diaconia e a promoção do desenvolvimento humano não pode ser esquecido nem anulado. Em causa está a nossa identidade. O anúncio do Evangelho até os últimos confins da Terra é conatural ao nosso ser de cristãos. com certeza a maneira de exercer a missão varia segundo os tempos e lugares e perante a tentação infelizmente habitual de se impor seguindo lógicas mundanas é preciso lembrar-se de que a Igreja de Cristo cresce por atração. Mas em que consiste esta força de atração? Não está por certo nas nossas ideias estratégias ou programas não se crê em Jesus Cristo através de uma recolha de consensos nem o povo de Deus se pode reduzir ao nível de uma organização não governamental não a força de atração está toda naquele dom sublime que conquistou o apóstolo Paulo conhecer Cristo na força da sua ressurreição e na comunhão com seus sofrimentos este é o nosso único motivo de glória o conhecimento da glória de Deus que a resplandece na face de Cristo e que nos foi dado pelo espírito vivificador em seu tesouro que nós frágeis vasos de barro devemos oferecer a esse nosso amado e atribulado mundo não seríamos fiéis à missão que nos foi confiada se nos reduzíssemos esse tesouro ao valor de um humanismo puramente imanente ao sabor das modas do momento e seríamos maus guardiões se quiséssemos apenas preservá-lo enterrando-o com medo de sermos provocados pelos desafios do mundo aquilo de que temos verdadeiramente necessidade é de um novo ímpeto evangelizador são chamados a ser um povo que vive e partilha a alegria do evangelho que louva o senhor e serve os irmãos com o espírito que deseja ardentemente descerrar horizontes de bondade e beleza inauditos a quem ainda não teve a graça de conhecer verdadeiramente a Jesus estou convencido que se aumentar o impulso missionário crescerá também a unidade entre nós como nos primórdios o anúncio marcou a primavera da igreja assim a evangelização marcará o florescimento de uma nova primavera ecumênica como nos primórdios estreitemo-nos em comunhão ao redor do mestre envergonhando-nos das nossas contínuas hesitações e dizendo-lhe com Pedro a quem iremos nós Senhor tu tens palavras de vida eterna amados irmãos e irmãs desejei participar pessoalmente nas comemorações deste aniversário deste aniversário do conselho inclusive para reafirmar o empenho da igreja católica na causa ecumênica e encorajar a cooperação com as igrejas membros e com os parceiros ecumênicos a propósito a propósito quero deter-me um pouco também eu no lema escolhido para este dia caminhar rezar trabalhar juntos caminhar sim mas para onde na base do que ficou dito sugeriria um movimento duplo de entrada e de saída de entrada a fim de nos dirigirmos constantemente para o centro reconhecendo-nos ramos enxertados na única videira que é Jesus não daremos fruto sem nos ajudarmos mutuamente a permanecer unidos a ele de saída rumo às múltiplas periferias existenciais de hoje para levarmos juntos a graça sanadora do evangelho a humanidade atribulada poderíamos interrogar-nos se estamos a caminhar de verdade ou apenas em palavras se apresentamos os irmãos ao Senhor e os temos verdadeiramente a peito ou se estão longe dos nossos reais interesses poderíamos interrogar-nos também se o nosso caminho é um mero cirandar sobre os nossos passos ou uma convicta saída pelo mundo levando-lhe o Senhor rezar como no caminho também na oração não podemos avançar sozinhos porque a graça porque impedimos que o vento do Espírito a empurre para diante interroguemos-nos quanto rezamos uns pelos outros quanto rezamos uns pelos outros o Senhor rezou para sermos um só imitamos-lo nisto trabalhar juntos a propósito quero reiterar que a igreja católica reconhece a importância particular do trabalho realizado pela comissão fé e constituição e deseja continuar a contribuir para ele através da participação de teólogos altamente qualificados a pesquisa de fé e constituição em ordem a uma visão comum da igreja e o seu trabalho no discernimento das questões morais e éticas tocam pontos nevrálgicos do desafio ecumênico de igual modo a presença ativa na comissão para missão e evangelização a colaboração com o departamento para o diálogo interreligioso e a cooperação ainda recentemente sobre o tema da importante da educação para a paz a preparação conjunta dos textos para a semana de oração pela unidade dos cristãos e várias outras formas de sinergia são elementos constitutivos de uma sólida e corroborada colaboração além disso aprecio o papel imprescindível do instituto ecumênico de Bose na formação ecumênica das jovens gerações de responsáveis pastorais e acadêmicos de muitas igrejas e confissões cristãs de todo o mundo há muitos anos que a igreja católica colabora nesta obra educativa com a presença de um professor católico na faculdade e cada ano tenho alegria de saudar o grupo de alunos que realiza sua visita de estudo a Roma quero também mencionar como bom sinal de harmonia ecumênica acrescente adesão ao dia de oração pela salvaguarda da criação além disso o trabalho tipicamente eclesial tem um sinônimo bem definido diaconia é o caminho por onde podemos seguir o mestre que não veio para ser servido mas para servir o serviço variado e intenso das igrejas membro do conselho encontra uma expressão emblemática na peregrinação de justiça e de paz a credibilidade do evangelho é testada pela maneira como os cristãos respondem ao clamor de quantos injustamente nos diferentes cantos da terra são vítimas do trágico aumento de uma exclusão que gerando pobreza fomenta os conflitos os fracos são cada vez mais marginalizados vendo-se sem pão sem trabalho nem futuro enquanto os ricos são sempre menos e sempre mais ricos sintamos-nos interpelados pelo pranto dos que sofrem e compadeçam-nos porque o programa do cristão é um coração que vê vejamos o que é possível fazer concretamente em vez de nos desencorajar pelo que não o é olhamos também para muitos dos nossos irmãos e irmãs que em várias partes do mundo especialmente no Médio Oriente sofrem porque são cristãos estejamos ao seu lado e lembremos-nos de que o nosso caminho ecumênico é percebido e acompanhado por um ecumenismo já realizado o ecumenismo do sangue que nos exorta a avançar encorajamos-nos a superar a tentação encorajemos-nos a superar a tentação de absolutizar certos paradigmas culturais e de nos deixar absorver por interesses de parte ajudemos as pessoas de boa vontade a dar maior espaço a situações e vicissitudes que afetam grande parte da humanidade mas ocupam um lugar demasiado marginal na grande informação não podemos desinteressar-nos e devemos inquietar-nos quando alguns cristãos se mostram indiferentes face a quem passa necessidade e mais triste ainda é a convicção de quantos consideram os seus benefícios como puros sinais de predileção divina e não como apelo a servir responsavelmente a família humana e salvaguardar a criação é sobre o amor ao próximo a cada pessoa que nos está próxima que nos interpelará o Senhor o bom samaritano da humanidade perguntemos-nos então que podemos fazer juntos se um serviço é possível por que não projetá-lo e realizá-lo conjuntamente começando a experimentar uma fraternidade mais intensa no exercício da caridade concreta amados irmãos e irmãs reitero-vos a minha cordial gratidão ajudemo-nos a caminhar rezar e trabalhar juntos para que com a ajuda de Deus progrida a unidade e o mundo acredite obrigado assim conclui papo francisco as suas palavras dirigidas os membros do conselho mundial de igrejas reunidos por ocasião dos seus 70 anos de ação desse conselho mundial de igrejas como recordou papo francisco no início de suas palavras motivo inclusive da sua presença hoje em Genebra